Olá pessoal, bom dia! Então, nossa tarefa de hoje, nós vamos fazer um saco V para liberar todas as coxinhas que nós fazemos aqui com o nosso amigo para ajudar na avaliação de um cliente, nosso corpo preferido. Então, o que eu quero utilizar? Nós vamos utilizar 5 palcos, 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 e também, o espinato, que você vai tirar todas as coxinhas que você pode colocar na sua carne, veja, é uma fonte liga em pé, o espinato. Então, você vai fazer o suco da laranja, e depois, quando você fizer o suco da laranja, você está tudo do espadão. O suco da sua laranja, o seu ir, é o espinato. Ok? E daqui a pouco eu mostro como é o suco.